Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, manos? Tudo tranquilo? Hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui no canal E galera, estamos aqui pra mais um react E hoje vamos reagir aqui a speedrun do Separate Ways, isso mesmo, né? Galera que pede bastante pra eu jogar Separate Ways, só que eu não sou muito fã, tá? Então eu decidi trazer um react aqui pra vocês da speedrun do Separate Ways+, Separate Ways NG+, Que o WR é do Derek Taylor 20 minutos e 36 segundos, tá? A gente vai reagir aqui, então espero que vocês gostem O canal do Derek Taylor vai estar na descrição Ele é um runner muito foda, galera Acompanha ele lá, porque ele joga demais, mano Eu acho que ele é o cara aí que tem a melhor movimentação no Resident Evil 4 Entendeu? E um detalhe, ele joga na setinha, viu gente? Joga na setinha, se você ver as lives dele lá, você vai ver o controle dele na tela Mano, é insano, segue o canal dele que vai estar aí na descrição, tá? Então é isso, vamos começar o vídeo de hoje Então deixa aquele likezão aí pra gente, tá? Se inscreve no canal, comenta aí abaixo E antes da gente começar a reagir aqui Eu vou pedir uma forcinha pra vocês Galera, eu tô fazendo live todo dia lá na plataforma da Trovo, tá? Agora o nosso canal, ele vai ser pra outros meios Beleza? Pô, uma coisa que eu vi algumas vezes que eu abri live lá no YouTube É que a galera tem preguiça de criar conta Pô, gente, assim como eu saí, né? Do comodismo do YouTube Saem também, pô, cria uma conta Um minuto, galera Pra você criar uma conta É muito rápido, mano Lá tá tendo vários prêmios legais Gift cards, jogos Entendeu? Tem uma lojinha lá que Mano, é só você assistir que você ganha pontos e resgata por prêmios, velho É muito legal as lives lá Estão bem interativas Então quanto mais gente for lá, é melhor pra mim, mano Então cria sua conta aí Eu vou deixar o link também na descrição ou o nome, tá? Mesma foto do canal E dá essa força aí na Trovo, rapaziada Beleza? Então, vamos lá Vamos começar aqui O nosso React, mano Vamos começar aqui o nosso React Deixa eu aumentar a tela aqui E só bora Aqui o outro aqui ele tinha resetado, ó Acho que ele tava treinando Na verdade não tá daquelas, né? Que eu acho que ele faz lives em 480p Mas tudo bem, não tem problema não Não tem problema nenhum Vamos lá, manos Vamos ver aqui Deixa eu ver se tá legal pra vocês assistirem Acredito que tá sim Vamos ver como é que é Speed Run to Separate Ways Que eu vi pouquinho Né? Mesmo esquema do Leon Tem que fazer a maleta, né? Quando a galera faz Speed Run do NG+, Então é bem interessante Então muita coisa eu não conheço da Speed Run to Separate Ways Então se eu falar alguma coisa errada, não liga, tá, gente? Então vamos lá Mas que fácil, né? Ele juntou 22 granadas ali Mais de 20 granadas ali E já era Vamos ver como é que vai ser aqui essa parte Beleza, quem não tem muito segredo É só correria, galera Só correria Pô, pra fazer em 20 minutos, mano Tem que ser cabuloso mesmo, hein? Vamos lá O Separate Ways é curtinho, galera Bem curtinho Isso aqui é legal, né, mano? Vamos ver Porque no começo aqui, como eu disse É só correria Não tem muita estratégia, não Ó, aqui ele dá um toquezinho pro canto Eu acho que é pra aquele cara fazer o mesmo movimento que ele faz do Leon Porque se você acabar passando direto Ele vai te pegar Isso já aconteceu comigo Eu já fiz alguns Speed Runs de Separate Ways Eu fiz em 25 minutos Ele tomou dano Não sei se foi de propósito Beleza, tranquilo Passou de boas A minha câmera tá em cima do Split Ah, mas não tem problema, não Vocês tão vendo a parte do Split ali de baixo? Não tem problema, não É basicamente o mesmo Split Igual do NG Pro Só muda o que é mais curtinho, né? Capítulo 1 Aí tem as portinhas, né? Que é Split de Portas Portinhas do Capítulo 1 Aí tem do 2 Do 3 Do 4 E do último É, ele errou aqui Eu não sei se foi de propósito Ele errou ali, não errou? Ou ele fez de outro jeito? Bom, não entendi É, tanto que ele perdeu aí um segundo Ó, você viu que ele fez um movimento pra esquerda e depois pra direita? Já pra poder antecipar o ataque do ganado? Então isso é bem legal Quando o cara manja, né, galera? Da manipulação Tipo, dos inimigos assim É muito, muito melhor, mano Muito insano também Ele é rapidão, deu pra perceber, né? Primeiro capítulo ele fez em 2 minutos e 46 Vamos ver o próximo Mais correria aqui na vila Padrão Será que ele vai passar direto igual ele faz com o Leon? Vamos ver aqui Vai sim Ó, manipula É, ele manipula a RNG Ótimo Ganhou 2 segundos 2.55 Nossa, que legal Quando ele ganhou um gold Tocou A fala do Krauser Bom, Leon Isso é legal Dá pra Dá pra você Montar o seu split, né? Colocar sons e tudo mais Isso é bem legal Beleza, agora ele vai até lá embaixo lá Pra dar cutscene com o Leon e o Lewis Depois, depois vai voltar tudo de novo Padrãozera Vamos ver aqui Beleza Que é só correria mesmo, galera Não tem muito o que falar, não Ah, ele jogou uma granada pra poder matar todo mundo Interessante E o rádio da explosão pegou um pouquinho ali no canto ali Já pra poder eliminar todo mundo Pô, insano, velho Por isso esse monte de granada Quero só ver 20 e poucas granadas, velho Vamos ver se ele vai utilizar tudo, né? Agarra-lo Será que essa speedrun a 12 e pretty ways Mais é só na granada? Ele não tá com a Chicago E até agora ele não abriu o inventário, né? Não deu pra ver direito Será, galera? Caraca Vamos ver aí, mano Vamos lá, Derek Vamos lá Olha, movimentação impecável, velho Isso é louco Beleza? Aqui tá aquele granadão lá com a jaqueta do Leon, né? Ladrone É, ele vai pelo meio de todo mundo Ele não liga, não, mano Caraca, hein? Sague frio pra passar ali Olha, ganhou mais um segundo, velho Isso é louco É, começo é... Acho que esse pretty ways Ele vai ser mais correria mesmo, galera De muito jeito, não Ele passou aqui, beleza Já deu o click time event Já por aqui Vai ter aquele carinha com a dinamite Nossa, ele não tomou stun Acho que é porque ele passa pelo outro lado Tá vendo como é importante? Igual aquela parte da speedrun do castelo É... Speedrun com o Leon lá no castelo, galera Depois da parte das espadas A gente tem que pegar a chave pra ir lá E rumo ao garrador Se você passar do lado esquerdo Os carinhas de escudo Não vai dar certo O... O caminho não vai tá livre Logo depois que você explodir aquele barril E for tentar passar direto Os inimigos vão tá do lado direito Agora se você passar pelo lado direito Dos carinhas de escudo Aí sim, eles vão tá No lugar certo que você pode passar Sem dar um tiro neles E não perder tempo Eu acredito que foi isso que ele fez São mínimos detalhes que faz diferença Beleza, aqui é a tiazinha de serra A gente vai matar na granada? Ah não, Chicago Olha lá Tá com a Chicago, ó Inventário muito rápido também, né, pô Eu quero ter um inventário desse aí, meu Deus Rapidão, olha Olha lá, ó Jogou pro lado pra manipular Isso é muito da hora Nossa, mas ele perdeu aí dois segundos Caramba Caramba Ele perdeu dois segundos Vamos lá, parece que tá boa Tempo atual dele ali, ó Chapter 5 É 20 e 44, né Bora Vamos acabar mais um capítulo ali na frente Vai que isso tá gravando, né Porque sabe como é que é, né, gente É, até agora ele só utilizou a Chicago Uma única vez que é pra matar a tiazinha de serra Vamos ver agora as partes aqui do castelo Que são bem interessantes, né Aquelas outras partes mais pra frente Ele tá com isso tudo de granada, meu amigo Ah, tá com três segundos de vantagem ainda Bora Aqui vai ter o gigante Beleza, passa rápido Muita preocupação Olha Olha lá Good Leon Good Leon Outro goldzinho Good Leon Beleza, chapter 3 Agora que vai começar a brincadeira, hein, galera Vamos lá Labirinto Essa parte que você tem que matar uma quantidade de inimigos Né, se você quiser passar mais rápido Ou dá pra esperar também Me corrija se eu estiver errado Tá Mas se você passar Assim, matando geral Vai passar tranquilão E também eu acho que pra poder ativar o portão Ele tem que pegar os itens dos baús Pra ser mais rápido ainda Né, além de ter que matar os inimigos Eu acho que os baús devem ter algum trigger Alguma coisa assim, algum segredo Beleza Ó, pode ver que ele pega aqui também É exatamente isso E aí eu acho que ele vai pegar o último ali E aí vai ativar o portão Quer ver? Ele matou esses inimigos aqui do começo Eu acho que é isso mesmo Mais parte da estratégia Como isso não pegou? Peraí Olha isso aqui, galera Nossa Isso aqui foi sorte, hein Senão eu podia resetar na hora Aí matou esse Aí ativou Quer ver? É Vou jogar uma granada Aqui acho que ele toma um dano de propósito É, ele tomou um dano de propósito ali Isso é certo Vamos ver aqui Olha, ganhou 4 segundos, hein Nossa, que agonia de passar no meio dos caras assim do nada Não teria coragem não Do jeito que eu sou agoniado Quando o cara manja, né, galera É outros 500 Vai sem dó nenhuma Uh, boa Cheio de arqueiro nessa parte Meu Deus do céu Ó, deu uma balançadinha na câmera pra Não ser teleguiado pela flecha, né Pela flecha Meu Deus do céu Sabe como que é, né Arqueiro é uma... Enfim Beleza, aqui tranquilo Aqui também E rapidão Ó Caraca, hein Acho que ele jogou ali pro raio da explosão Pegar mais um pouquinho pra trás E pra não dar stun nele Pra ele poder passar tranquilo Porque senão ele não teria ido assim, desse jeito, galera Não teria não Teria nada Beleza, perfeito Capítulo 4 agora Caraca, insano, hein, mano Cada macetezinho assim pra controlar o... O... O RNG do jogo Ou pra fazer estratégia É, aqui ele teve que esperar Não tem jeito Passar reto por esse grandão aqui Nossa Não, cara Pelo amor de Deus Olha a movimentação que ele fez aqui agora, mano Cê é doido, galera Pô, cabuloso, hein, mano Caraca É porque como o Seperite Waze Ele é muito curtinho Então você tem que saber a rota certa Pra você ir, tipo, no dane-se Entendeu? Se tomar muito dano você vai resetar E se tu fazer resultado Você vai resetar Né? Como o cara já sabe Hum, aqui Puts, mano Aqui pecou aqui uns 3 segundinhos pra ele Então você tem que ir meio que ir no... No dane-se Bora, bora Beleza Beleza Ótimo A parte também aqui é mais correria Não tem muita coisa não Só usar a parte das mitralhadoras mesmo Aí Será que é pra diminuir o DA também Isso daí que ele fez? Eu acho que sim, hein DA é dificuldade adaptativa, galera Do jogo É que eu acho que ele não deixou ali Eu vi no split dele Eu acho que sim Ou pode ser que as granadas estejam contadas certinhas pra tais partes Enfim Porque como ele não colocou ali na tela Então não dá pra saber, né Beleza Rapidão Aqui, tranquilo Olha lá Porque ele joga mais Olha lá, ó Olha isso Não entendi Se alguém nos comentários aí souber, né Porque geralmente Quando o pessoal faz Pediu em outra dificuldade Eles deixam ali o DA Ah, as pesetas Enfim Toma dano de propósito E etc Erra tiro Mas ele não deixou ali Que eu tô vendo Eu tô tentando ver ali de novo É, previous, possible, best, sum E best split times Não É, mas enfim Ah, o que importa é que deu certo, né Perdeu dois segundinhos aí Um segundinho e pouquinho Jogadinha pro lado Pra não tomar dano Perfeito O cara tá uma movimentação Do caramba, hein Puts Você é doido, mano Mais uma vez Lembrando Ele joga na setinha Tá, galera Vocês verem a A A live dele Ele fazendo speedrun G Pro Nossa senhora, mano Vai ser impressionante Olha É, o cara que Relativamente, assim Come speedrun, né O cara automaticamente É muito bom Então Olha isso, cara Caraca Você é louco, mano Porra Imagina o tempo que levou Pra descobrir Essas movimentaçãozinhas Assim, galera Imagina E são coisas muito no frame Assim, que você tem que ir E se você fizer errado Já era Caraca, mano Eu se fosse esse speedrun G mais Pegaria Chicago Tá carinho Todo mundo Tome de falar Má, camarada Beleza Agora vamos pro Último capítulo Isso mesmo Bora, War Bora pra guerra Uh O básico vai pelo cantinho Beleza Cuidado com esse cara Ok Hum, interessante Tá Caraca, hein Uma estratégia aí, galera Não é Chicago, não E as festas parecem contadas, hein É isso mesmo Caramba, mano Ah, poxa Ele fez uma pausa E aí, mano, bora Bora, 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 meu parceiro Caraca, pegou Vocês viram isso, mano Caramba, hein Granada Flash Tá de hacker, hein Pra pegar dessa distância Minha nossa, mano Beleza, aqui é só correria Bem de boa Você tem que atordoar os dois Já tá J, né Acredito eu Ele tá com três flechas aqui Nossa, cheio de arqueiro Nessa parte O meu recorde No Sepertive Way sem danos Foi nessa parte aí, galera Tomei dano bem Nesse negocinho Onde ele acabou de passar aí Tomei pra um arqueiro Do nada Nem tinha visto ele Tomar água aqui, né Beleza, vambora Tem outro JJ Aí vai jogar aqui Vai atordoar o outro Ele de novo Esse aqui Passou Já era Aí depois ele tem o Crowder Tem a parte da Dos ferros Lá onde tá o Onde tá o Leon, né Lutando com o Sadr Já era Acabou Ó, ganhou um segundinho e meia aí, ó Beleza É, o Sepertive Way Ele não tem muita coisa assim, né Muita execução de estratégia Mas Uma coisa é certa Todos os A movimentação em si, né Do cara tem que ser perfeita E pra fazer o que ele fez Mano Tem que ser muito perfeita a movimentação E você vai no dano esse, galera Entendeu? Então, tipo Não é que nem a Speed Run do Leon Sem Mercador Que é milhares de estratégia Bom, Leon Aqui você só corre E tem que Tem uma movimentação Muito pica, mano Bom, Leon Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, Leon Olha Só na cabecita É, o Saller Deu uma trollada ali, né Tava com 9,70 Agora tá com 7,90 Perdeu dois segundos Quase É Às vezes é umas coisinhas, né, galera Que você vai perdendo tempo Que a gente nem imagina Que vai mesmo Porque o jogo é foda, né É que o final Onde tá as plataformas aqui Acabou só correr pro abraço Não tem segredo, não Que acho que não dá Pra passar direto Uh Ó, 20, 20 Bateu recorde agora 20 e 36 20, 36 e 94 GG demais, mano Jogou muito, mano Cê é doido E o tempo ali de O tempo normal do jogo Deu 21 e 27 Ótimo É que ele fica parado Um pouco no gameplay, né, galera Não tem muito mais O que fazer, não Perfeito Então Mas é isso, né Foi da hora demais Reagir esse separate ways aí Pra vocês, galera Vim pedindo bastante Pra eu poder jogar Mas como eu disse Eu não sou muito fã Tá Espero que vocês tenham gostado Quem curtiu Deixa aquele likezão aí Pra nós Beleza Eu vou trazer mais react Aqui no canal Tá Desculpa a demora Tá postando o vídeo Aqui pra vocês, mano Porque eu tô preparando Bastante coisa legal aí Pro ano que vem Beleza Então a frequência Tá menor aqui no canal Mas a partir do ano que vem Vai começar a ter Muito mais coisa aqui, galera Tá E as nossas lives Como eu disse É lá na Trovo Tá Pra quem quer saber O porquê Eu mudei de plataforma Eu vou deixar um vídeo Aqui no finalzinho Pra vocês Tá Nos vídeos finais aí E vocês dão uma olhada lá Pra vocês entenderem Pra galera que tá com preguiça De criar conta E me assistir lá na Trovo Vejam o meu vídeo Que eu vou deixar aí no finalzinho Agora que vocês vão entender Minha situação, galera Tá O que eu tô passando aí, né O que eu passei Nesses últimos tempos também Beleza Então me segue lá Não custa nada É um minuto Você cria a conta, mano Só pôr o seu e-mail Sua senha O seu nome E confirmar Acabou Faz isso em um minuto Conto com o apoio de vocês Lá na Trovo, beleza Obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Até o próximo vídeo, galera Fui Tchau 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 Tchau